Dois indivíduos, sendo um deles um homem de 23 anos e um outro um adolescente de 16 anos, foram surpreendidos por policiais militares da cidade de Colina, logo após terem praticado um roubo na agência dos correios daquela cidade, ocupando um revólver municiado e fugindo com esta moto. Após o roubo, onde levaram mais de R$ 1.500 em dinheiro, os autores fugiram com a moto, mas foram vistos por populares, que informaram aos policiais o rumo em que tomaram, dando início ao acompanhamento por parte dos militares. Instantes depois, os dois foram localizados. Durante a fuga, os indivíduos foram ao solo, ocasião em que um deles foi detido e o outro empreendeu fuga, sendo instantes depois capturado por outra equipe de policiais, como relata o cabo Pedro da Polícia Militar. A gente estava em patrulhamento próximo à agência dos correios, quando populares indicaram que um indivíduo armado havia transpassado a linha do trem e tomado sentido o recinto municipal. A gente fez a conversão à direita para adentrar a avenida Anjo Martins Tristão, quando deparamos com a motocicleta que visualizou a viatura e evadiu-se pela contramão. A gente fez o acompanhamento e, ao adentrar uma rua próxima ao recinto, visualizamos um dos indivíduos que praticou roubo na agência dos correios, montando na garupa. Fizemos o acompanhamento e, nesse acompanhamento, o indivíduo que praticou roubo no correio sacou a sua arma, porém não conseguia fazer o movimento para atingir a equipe. A gente continuou o acompanhamento e, na curva, eles bateram na guia e caíram ao solo. O piloto da moto se evadiu, sendo capturado posteriormente por outras equipes da PM e a gente fez a prisão do ladrão que fez o roubo na agência dos correios. Ele estava armado com revólver calibre .38, numeração suprimida, e R$ 1.509,00 em dinheiro que ele havia acabado de roubar da agência. Após a detenção, os dois indivíduos foram apresentados ao delegado Dr. Fernando Galetti, que ratificou a prisão e tomou as medidas necessárias, visando manter ambos autores recolhidos na cadeia. É um roubo qualificado aqui na agência do Correio em Corina, onde dois indivíduos de posse de arma de fogo vieram a subtrair uma quantia em dinheiro dos correios. A PM foi acionada, foi até o local, conseguiu identificar e prender os dois assaltantes, tratando-se de um maior e um menor, também apreendeu a moto utilizada no roubo e também apreendeu a arma de fogo utilizada no assalto. Então, como está caracterizada a situação de flagrante de delito, nós vamos autuar o maior em flagrante de delito e também atuar o menor pelo clima de roubo qualificado, sendo o maior encaminhado ao juiz direito e o menor encaminhado ao promotor da infância e juventude.